Como foi quando descobriram a tua idade? Descobriram anos depois só. Sério? Sério. É porque... Mas aí como é que você fazia? Você tinha um... O seu pai assinava? Você tinha uma... Porque normalmente pedem nota fiscal e tal. Como é que era esse processo? Tipo, pra contratar. Ou era uma coisa meio de boca? Você entregava o produto, eles pagavam e não queriam saber? É, eles pagavam, depois dava na conta e... Ninguém nunca botou lá um data de nascimento e pegou o seu... Nunca colocou... Ah, então. Em algum momento pegou. Foi aí que descobriu o meu nome. Nascido em... Oitenta e... Até porque os valores eram muito baixos. Tipo assim, eu cobrava, sei lá. Noventa e cinco. Mas foi em dezembro. Ele raqueou os dados. A base de dados estava que ele tinha 35 anos. É, não. O que eu tô imaginando é... Ele nasceu em 95. Eu tô imaginando, tipo, a galera da agência. Eu tô imaginando esse momento, entendeu? A galera da agência lá, tipo, fazendo depósitos e pagando as coisas. Ali chega um negócio... Oi? Mandaram o documento e o filho de um funcionário aqui. Então, foi muito... É porque os valores eram muito baixos. Então a galera só pagava, tipo, quinhentos reais. Não eram valores muito altos, mas pra mim era dinheiro pra caramba. Pra uma criança, pra um adolescente era pra caramba. E eu não falava a minha idade porque eu tinha medo de tirar a credibilidade. Tanto do site, já tinha uma certa credibilidade. Eu lembro que uma vez eu fiz uma matéria provando que um candidato a senador, assim, que era ministro da... Era ministro da ciência e tecnologia. Ele tava usando o bot no Twitter. Aí eu fiz um dossiê. E o Terra publicou na Roma. Eu falei, cara, se eles soubessem que eu tenho 14 anos, jamais fariam isso, sabe? Então eu tinha muito medo porque eu não tinha esse histórico de garotos prodígio. Tipo, eu fui literalmente um dos primeiros do Brasil a sair na imprensa como garoto prodígio. Você é tipo a Maísa da informática. Sim! Ele é, cara. Tô chocada.